gravando um pequeno marmanjo de quase 6 anos de idade chupando o dedo do pé desde pequenininho ele tem essa barda menino o que está fazendo o pai dojo quer chupar o dedo do pé chupa então o dedinho do pé chupa estão estourando foguetão mamãe eu não gosto de foguetão 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 eu não gosto de foguetão